Salve galera, Black Jogger aqui com mais uma luta top pra vocês. Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilhe. Vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história, de jogos aliados, esse tem que ser o maior. Vamos juntar, estou contando com vocês aí. E ó, não esquece, normalmente às 8h30 de segunda a sábado, temos live. Foi que meia da noite, viu? É o pai, tio! Cê é louco! E ó, não esquece de deixar o seu like. E ó, não esquece de deixar o seu like. E ó, não esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tomei! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.